O Saeb é um conjunto de avaliações realizadas para fornecer um diagnóstico da educação básica no Brasil. Ele é aplicado através de testes e questionários realizados em larga escala, tanto na rede pública quanto na privada. Os dados levantados permitem avaliar os níveis de aprendizagem dos estudantes, considerando o contexto socioeconômico para criar um retrato fiel do aluno, em Cacoal, a escola Carlos Drummond de Andrade passou por essa avaliação nesta quarta-feira. Conversamos com a diretora Kátia Maldânia sobre qual foi o desempenho da escola na última avaliação que aconteceu em 2019. Então, em 2019, quando a escola foi avaliada, os nonos anos e terceiros anos do ensino médio, nós ficamos acima da meta projetada, ou seja, nós tiramos a mais daquilo que nós tínhamos projetado e trabalhando. A escola tinha projetado a média de atingir 4,9 e nós atingimos a avaliação 5. E pela primeira vez nós tivemos a pontuação do ensino médio em 2017. Kátia também respondeu sobre qual é a expectativa da escola Carlos Drummond de Andrade com relação à avaliação deste ano. A expectativa, como você viu, hoje está acontecendo. Ontem aconteceu o ensino médio e foi além das nossas expectativas também. A participação dos alunos muito grande. Nós tivemos 91% dos alunos aqui participando. Faltaram somente dois alunos do nono A e três alunos do nono B, que já não estão morando mais em Cacoal. Então, a nossa expectativa com a nota é muito grande, porque a participação, a comunidade atendeu, a comunidade se sensibilizou da importância do filho estar aqui para participar, para colaborar com a escola e mandaram os seus filhos, assim como os alunos do noturno, que vieram, que participaram ontem nas avaliações. Mas com relação à nota, você acredita que como é que será a avaliação deles, dos alunos, com relação à nota? O sistema de avaliação deste ano, o INEP, o MEC, eles estão verificando, não está certo, como que será, se será somente a aprendizagem, a participação. Ainda não foram colocados os critérios de como será a avaliação. Mas eu acredito sim, os professores trabalharam muito, fizeram o possível para que a aprendizagem acontecesse. Não aconteceu como de forma presencial, que a gente sabe que isso é impossível. Mas dentro das possibilidades e até acima da possibilidade do profissional, desse novo sistema de ensino que nós tivemos que reaprender, eu tenho certeza que a escola será bem classificada. Em 2021, o novo Saeb promove uma mudança significativa, com alterações que vão das áreas abordadas aos grupos de alunos avaliados. O motivo destes ajustes é implementar as novidades previstas pela Base Nacional Comum Curricular para a Educação e pelo Novo Ensino Médio.